Os valores de uma instituição podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios que definem e facilitam a participação das pessoas, o desenvolvimento da missão e os próprios valores. Os valores dão o suporte, são o foco da moral e ética da instituição. E os valores da Brigada Militar são os pilares dessa instituição que completa 180 anos, formada por milhares de homens e mulheres que, através de sua disciplina, serenade, honradeza, dignidade, orgulho e protege os garotos. A nova missão da Brigada Militar e seu libertismo está inserindo os seus honrosos policiais, que, no seu dia a dia, o risco da própria vida cedou mesmo diante de tantas dificuldades para que possamos ter um nível de paz. A história da Brigada Militar começa ainda com o alinhamento da Quarta Nacional e o Exército, do Antidigo Imperial. Teve a atuação fundamental na Revenção da Roupilha e na Guerra do Paraguai, ao lado da Trípsia Aliança do Brasil, Uruguai e Argentino, com o nome de Corpo Policial e, mais tarde, o nome de Guaracino. Em 1842, no lado acionado pelo secretário de Estado do Negócio do Interior, e presidente intermédio do Estado, Fernando Alotti, decretado oficialmente à redação da Brigada Militar. Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.